Bom pessoal, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes e olha, essa é uma daquelas que a esquerda fará o possível para não chegar até você, pelo menos não pela mídia impressa ou para a mídia deles. Canal Brasil Notícias, sou o Rio Gley Fagundes, 7 de outubro de 2020, adeçando você para o link para esta matéria e para este vídeo. Vamos direto ao ponto aqui, senão ONGs aparelharam algumas aldeias indígenas, afirma Sandra Terena, mostro já o vídeo para vocês, se inscreve, comenta, compartilha, deixe o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, curte nosso canal, gosta de trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Em entrevista à TV Jornal da Cidade Online, Sandra Terena, jornalista e cineasta indígena, falou de sua experiência à frente da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, gente, preste atenção nesse nome. Ela foi a primeira indígena a ocupar uma secretaria no governo federal. O caso se deu quando, em 2003, ela foi a primeira indígena formada em jornalismo no Brasil. Sandra abordou diversos assuntos na entrevista, como os desafios da questão indígena no Brasil. O principal desafio hoje é trazer a verdade, tirar boa parte da ideologização que predomina na questão indígena, assim como ocorreu na parte de educação. de cultura, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, aqui, educação e cultura, educação e cultura. Muitos parentes ouvem falar dos fatos, de política, e acabam tendo uma visão deturpada que não condiz com a verdade. Isso também se deve ao trabalho de muitas organizações não-governamentais, que aparelharam algumas aldeias. É necessário que haja uma verdadeira reformulação nesse sentido, ressaltou Sandra. Bom, eu vou passar já o vídeo pra vocês aqui, deixa eu só, aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ó, movimentos de esquerda e a fake news da Amazônia queimando, vamos lá. Sandra apontou ainda que alguns movimentos de esquerda com viés ambiental tentam manipulá-los, manipular os indígenas, perdão. Vivemos agora um momento em que é natural que ocorra algumas queimadas. Até uma indígena fez um vídeo falando que é uma época que muitas lideranças queimam as roças para poder plantar. E lá fora, alguns indígenas manipulados por movimentos de esquerda propagam que está havendo um desmatamento da região amazônica e a gente sabe que não é verdade, ressaltou. Bom, vamos ao vídeo aqui, gente. Vamos lá. Hoje a TV Jornal da Cidade Online entrevista Sandra Terena. Ela esteve à frente da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e também foi a primeira indígena a ocupar o cargo de grande escalão no governo federal. Obrigada por falar conosco, Sandra. Eu que agradeço, Belize. Sandra, conta pra gente como foi essa experiência na Secretaria, quais foram as suas realizações? Foi uma experiência muito rica. Eu já, há um bom tempo, já trabalhava com comunidades indígenas e também com comunidades tradicionais. E à frente da Secretaria eu pude fazer um trabalho macro, né, em todo o Brasil, nas principais regiões. E assim, foi uma experiência muito rica, foi uma experiência muito boa. E uma das principais realizações que eu pude implementar enquanto secretária foi fazer uma reestruturação na Secretaria, a começar pela comparação, pelo levantamento de dados sobre o público no qual a Secretaria trabalha. Então, pra você ter uma ideia, a gente tem no Brasil uma diversidade de comunidades indígenas, enfim, povos de comunidades quilombolas, ribeirinhos, ciganos. E esses dados não estavam compilados, né. Uma das propostas que eu, à frente da Secretaria, estabeleci foi fazer um levantamento, um mapeamento disso, que ainda continua sendo feito. Você ocupou o cargo até setembro deste ano. E disse que sua exoneração ocorreu porque é esposa do jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele foi alvo de inquérito da Polícia Federal e chegou até a ser preso. Um verdadeiro ataque à liberdade de imprensa e de expressão. A sua família tem pago com preço alto pelo Brasil. Pois é, isso que é o preço que a gente paga por acreditar, né, naquilo que a gente vê e sabe que é certo, naquilo que a gente considera justo e verdadeiro. Ela é esposa do Eustáquio, né. Realmente é um preço que está custando muito caro, né, não só pra mim, mas pra toda a minha família. Como você bem colocou, meu marido teve essa prisão que, a meu ver, foi feita de forma arbitrária, né, tem todo esse inquérito que não envolve só ele, que é importante a gente ressaltar, né, pra quem estiver nos assistindo, que isso também envolve parlamentares, né, outras pessoas também que estão no governo, enfim, mas infelizmente o fato de eu ser esposa do Oswaldo ocorreu na minha exoneração, né, como a ministra anunciou uma semana antes de eu ter a minha exoneração vazada, né, que infelizmente também foi outra situação bem desagradável que vazou na imprensa que eu seria exonerada. Como jornalista, como você se sentiu ao ver a prisão do Oswaldo Eustáquio e como esposa? Conta pra gente. Na ocasião, né, eu tava trabalhando, né, na hora do almoço e eu tava, devido a correria, muitas vezes eu almoçava no gabinete. E naquele dia, foi uma sexta-feira, eu tava almoçando com o celular do lado, e, né, o celular corporativo do lado, e, aliás, não, foi numa quinta-feira, quinta-feira à tarde, e eu tava ali com o celular do lado almoçando, e daí eu fazia parte de um grupo de secretários, né, que tem a ministra e os demais secretários do MNFDH, e, de repente, eu vejo uma mensagem que falava que o blogueiro, o bolsonarista, tinha sido preso. Eu olhei a matéria, assim, tinha um link, né, não lembro bem quem colocou, enfim, tava ali, e daí, mais tarde, eu vi, né, a ministra colocou uma mensagem. Gente, o marido de Sandra acabou de ser preso. Então, eu tava almoçando, na hora, assim, balançou minhas pernas, porque foi muito, foi uma cena surreal, né, tava ali almoçando, fiquei sabendo por um grupo do WhatsApp, pelo menos isso, né, então, né, eu falei, puxa, aparecia uma cena, assim, como eu falei, surreal, né, e fazia um pouco tempo que eu tinha conversado com ele naquela quinta-feira, e aí, né, fui tentar ver, conversar com amigos, advogados, né, pra ver o que poderia ser feito, e logo depois ele me ligou, né, no Campo Grande, onde ele estava, dizendo que tava tudo bem, né, e foi ser um período muito delicado, né, complicado, porque eu sozinha aqui em Brasília, né, tenho uma secretária também me ajudando, mas, enfim, né, o que a gente não pode fazer é esmorecer e baixar a cabeça, né, a gente, eu creio muito que quando se fecha uma porta, porque Deus tem outra ainda muito maior pra abrir. Você se tornou a primeira jornalista indígena do Brasil em 2003. Sem dúvida, foi uma grande vitória, mas como que você vê o jornalismo que é feito hoje? É, pois é, eu me formei em 2003, sou a primeira indígena formada em jornalismo, é, assim, eu fiz jornalismo pensando naquele papel, no papel social que a comunicação faz, traz a justiça por meio da propagação de notícias, enfim, das verdades, da verdade, mostrando as várias versões que envolvem o fato, e infelizmente hoje a gente vive num momento que estamos longe de ter a verdade, assim, mostrada, a gente vê que, infelizmente, né, posso dizer que a maioria dos veículos, né, a gente sabe que, graças a Deus, tem alguns veículos aí que se propõem fazer um jornalismo competente, fazer um jornalismo sério de credibilidade, mas a maioria, infelizmente, hoje é pautada por interesses, né, pelos interesses políticos, econômicos e principalmente ideológicos, né, então isso leva a crer, né, que a gente precisa passar por uma verdadeira revolução, uma reformulação na comunicação, né, porque, e isso se dá também, no meu ponto de vista, que isso já ocorre nas universidades, né, os professores, né, enfim, toda a academia, né, da área de humanas, ela está ideologizada, então a gente vê, assim, uma verdadeira dificuldade em romper isso, né, mas é necessário, é preciso que jornalistas comprometidos com a verdade, com valores judaicos, cristãos, conservadores, se posicionem e tragam, de fato, e de forma verdadeira, a verdade dos fatos, sem nenhum interesse, enfim, prezando o bem comum e coletivo de toda uma nação, e a gente vê que hoje, infelizmente, os grandes veículos de comunicação deixam a desejar. E quais são os principais desafios da questão indígena atualmente no país? Vamos lá. Eu, no meu entendimento, e como indígena, digo com muita propriedade, o principal desafio hoje é trazer a verdade, tirar boa parte da ideologização, que assim como ocorreu na parte de comunicação, na cultura, em alguns segmentos, ela também hoje predomina na questão indígena. Muitos parentes hoje ouvem falar dos fatos, ouvem falar de notícias, ouvem falar de política, e acabam tendo uma visão deturpada dos fatos, e isso faz com que eles tenham uma visão que não condiz com a verdade, e muitas vezes seja uma postura contrária ao governo. Embora queiram ter um desenvolvimento, mas acabam tendo essa visão limitada por conta dessas, de tudo isso que aconteceu, tudo isso que ocorreu. Isso também se deve ao trabalho de muitas organizações não governamentais, que predominam e aparelharam algumas aldeias, algumas lideranças, e é necessário que haja uma verdadeira reformulação nesse sentido também. Nós ouvimos da esquerda que os índios sempre foram tratados com assistencialismo. Você, por exemplo, é uma índia que veio para a cidade, se formou e participou de um governo que tem uma visão diferente. Fala um pouco sobre essa questão da possibilidade dos índios poderem produzir, buscar através do etnoturismo, o seu próprio sustento. Boa parte das organizações não governamentais, que têm muitas vezes interesses exclusos, que manipulam muitos indígenas, acabam oferecendo alguma moeda de troca. E às vezes essa moeda de troca perpassa pelo assistencialismo. Então, para a comunidade que recebe, digamos, as negalhas de um todo, acho que aquilo é necessário o suficiente. Mas é por isso que eu digo que é preciso tirar as verdadeiras amarras que seguem muito das comunidades indígenas, porque a partir do momento que o indígena entender o potencial, também entender que o governo está disposto a fazer com que não haja mais intermediador, mas para que as comunidades indígenas se desenvolvam e tenham autonomia, isso vai favorecer muito o desenvolvimento das comunidades indígenas como um todo. Desde a questão do etnoturismo, o nosso Brasil é lindo, maravilhoso, tem vários lugares ricos e que muitas pessoas às vezes procuram esses lugares e não sabem onde estão, embora estejam perto delas. Então, precisa se fortalecer essa cadeia. E também o próprio desenvolvimento etno-ambiental, em que muitas comunidades possam estar trabalhando, possam estar plantando, possam estar produzindo, colhendo, desenvolvendo, produzindo artesanatos, enfim, e gerando toda uma cadeia. Mas para isso é necessário que as comunidades indígenas entendam a que veio esse governo, que veio com a proposta de trazer autonomia, trazer a sustentabilidade, trazer o desenvolvimento para as comunidades e tirar todos esses intermediários que tentam manipular e fazer com que muitas comunidades acabem ficando subjugadas. Você acha que a esquerda ainda influencia algumas lideranças indígenas por meio das ONGs? Parece que só os radicais de esquerda podem representar os gays, os negros, os índios? Infelizmente, sim. Tem muitas organizações de esquerda, movimentos, coletivos que fazem isso. Isso não só no que diz respeito à questão indígena, mas na questão do movimento negro como um todo. E a gente vê, desde a questão do movimento negro, que tem aí esse movimento de esquerda que tem em várias partes do Brasil, falando que vidas negras importam, quanto que, na verdade, todas as vidas importam. Todas as vidas são importantes, independente de cor. Não é a cor que vai determinar se você tem direito a privilégio ou não, nem sua etnia. Então, é importante que se tenham políticas nesse sentido. E outra coisa também, em relação à questão indígena, é muito evidente, muito gritante, o quanto que alguns movimentos da esquerda, com um viés, digamos, ambiental, tentam manipular os indígenas, e não só os indígenas, mas também boa parte da opinião e da imprensa internacional. É lamentável, a gente vê, a gente está numa época agora de verão, é natural que ocorra algumas queimadas, até tem uma indígena que fez um vídeo falando que é uma época que muitas lideranças queimam a roça para poder plantar, e a gente vê que lá fora, alguns indígenas manipulados por algumas lideranças, alguns movimentos de esquerda, divulguem, propaguem, que está havendo um desmatamento da região amazônica. A gente sabe que não é verdade. Da mesma forma que também a gente teve toda uma repercussão por conta da pandemia da Covid, que é uma pandemia que surgiu fora, não foi nem aqui no Brasil, e muito se falou no genocídio dos povos indígenas. E a gente vê que, na verdade, se parar para pegar os dados estatísticos das mortes registradas, a população indígena dá 0,03% de morte. Então, assim, você vê que é uma falsa narrativa que movimentos de esquerda, pessoas contrárias a esse governo, contrárias à gestão do presidente Bolsonaro, tentam cravar, e por isso que é importante que muitas vozes, principalmente, se levantem por meio da comunicação, do jornalismo sério e comprometido, e tragam à luz a sua verdade e os fatos. E desmascarem toda essa falsa narrativa que tentam cravar. O que você acha dessas pessoas que teimam em olhar para os índios, como se eles ainda estivessem parados no tempo da colonização, olhando as caravelas, não conseguem ver o índio moderno, integrado? Eu vejo como uma verdadeira falta de conhecimento, porque é normal que uma cultura, um povo, evolua. A cultura é dinâmica, a cultura muda, e, com isso, desde a tecnologia que se desenvolve, que, por exemplo, antigamente, tinha-se um processo de fabricação, você vê que com o tempo vai mudando, então é normal que uma cultura, um povo, enfim, que acaba tendo contato com o outro, mude e assimile novos hábitos. Isso faz parte de uma cultura dinâmica. Então é natural, e eu vejo que pessoas que têm essa visão deturpada, têm essa visão justamente por falta de conhecimento, por falta de instrução. Então eu costumo dizer que esse pré-julgamento, esse pré-conceito, ocorre justamente pela falta, pela devida falta de informação. Mas, assim como qualquer povo, qualquer etnia, qualquer, enfim, um povo de qualquer região específica tem o direito de ser livre, de pensar, de torcer para time de futebol. Eu já ouvi no meu estado alguns políticos dizerem que se um índio torcesse para um determinado time, ele não era considerado índio, ou se tem um celular, ele deixa de ser indígena. Pode um negócio desse, gente? Não tem como. Independente se eu estou na cidade ou estou na aldeia, eu não vou deixar de ser indígena. Eu tenho sangue indígena nas minhas veias correndo, e é uma deturpação da realidade. A gente não pode querer, porque, infelizmente, a gente vê que muitos estudiosos, especialistas, dito especialistas, da cultura indígena, são a favor de que algumas etnias, elas devem viver em verdadeiros zoológicos humanos. E eu sou totalmente contra esse tipo de prática. É importante que o indígena tenha autonomia, ele possa conhecer a realidade e escolher em que ambiente ele quer viver. Isso é o mais justo, é o mais correto e é o mais digno para qualquer cidadão. Seja indígena ou não. Sandra, muito obrigada pela sua participação. Tá aí, gente. Eu deixei passar toda, porque é interessante. Mas é como ela fala no final aí, né? Muitos tratam os indígenas como se estivessem dentro de um zoológico humano. Não deixam eles evoluírem. E aí a bronca contra o governo Bolsonaro. E vocês viram a questão da mortalidade, né? 0,03%. Quer dizer, é incrível como a esquerda tenta manipular. Isso é a outra. O índio não pode ter celular. O índio não pode torcer para um time de futebol, porque ele deixa de ser indígena, né? É triste, mas essa é a narrativa da esquerda. Beleza, gente? Fui. O índio não pode ter celular. O índio não pode ter celular. O índio não pode ter celular. Obrigado.